Jeremias Jeremias maconheiro se trancou lá no banheiro Pra encher uma cocaína Só que ele não sabia que o diabo Esperava com a cara da madonna Roubou o carro da vizinha Gastou tudo com farinha E agora tá sozinho vendo o sol não ser guardado Estudou filografia Estrega onda em marizias Com a bota envenenada Nunca para na estrada Jeremias tá de bode, tá de rango Precisando de um banho Só o sangue do cordeiro purifica sua alma E o meu coração Não para de cantar E no meu braço tenho o nome de Jesus E o meu coração não para de cantar E no meu braço tenho o nome de Jesus E o meu coração não para de cantar E no meu braço tenho o nome de Jesus Jeremias maconheiro se trancou lá no banheiro Pra encher uma cocaína Só que ele não sabia que o diabo Esperava com a cara da madonna Roubou o carro da vizinha Gastou tudo com farinha E agora tá sozinho vendo o sol não ser guardado Estudou filosofia Estudou filografia Pega onda em marizias Com a bota envenenada Nunca para na estrada Jeremias tá de bode, tá de rango Precisando de um banho Só o sangue do cordeiro purifica sua alma E o meu coração Não para de cantar E no meu braço tenho o nome de Jesus E o meu coração Não para de cantar E no meu braço tenho o nome de Jesus E o meu coração Não para de cantar E no meu braço tenho o nome de Jesus Tchau!